Mais de 3 mil pessoas se reuniram no último fim de semana no Goiânia Arena durante o 39º Encontro de Oração da Renovação Carismática Católica Teve uma época que ele foi para todo o estado, abrangia todo o estado de Goiás mas agora as dioceses já fazem os seus eventos estaduais e ele se tornou um evento tipicamente da Arquidiocese de Goiânia então os grupos de oração que estão espalhados em vários bairros, em várias paróquias uma vez por ano se reúnem, geralmente no mês de agosto para confraternizar, para celebrar essa experiência de Pentecostes O encontro reúne jovens, adultos e também crianças que querem participar de momentos de alegria, oração e palestras se aproximando do Espírito Santo O retorno é que, graças a Deus, parece que estamos retornando os tempos do início da renovação carismática, são esses os testemunhos que dão e está maravilhoso o encontrão O Carlos já vem há sete anos no evento com a família toda Esse ano veio o sol com a esposa e diz que se sente renovado a cada momento de oração São momentos de oração que a gente encontra com Deus, que a gente encontra a paz que a gente volta renovado para casa, com uma nova esperança com sede de rezar mais, de ir mais à busca de Deus O tempo de alcançar chegou 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 Obrigado.